A gente passa a agenda para você saber o que assistir aonde. Hoje tem mais jogos decisivos na Libertadores, com Fortaleza decidindo vaga nas oitavas de final, tem o Galo jogando para confirmar a liderança do grupo, além da Sul-Americana com noite decisiva para o Ceará. Então anota aí. Libertadores começa às sete da noite com dois jogos, Colo-Colo e Fortaleza, direto de Santiago, com transmissão da Comebol TV, e River Plate e Aliança Lima, em Buenos Aires, também com transmissão da Comebol TV. Aí, nove horas da noite, tem quatro jogos. O Atlético Mineiro recebe o Tolima no Mineirão, com transmissão da ESPN, do Facebook e da Star Plus. O Independiente Idervale recebe o América Mineiro em Quito, com transmissão da ESPN 4 e da Star Plus. E o Serro Portenho recebe o Olímpia em Assunção, com transmissão da Comebol TV. E para encerrar, o Penharol recebe o Colom em Montevideo, com transmissão da ESPN 3 e da Star Plus. Tudo isso nove da noite, tá? E aí a Sul-Americana começa às sete e quinze, e com São Paulo recebendo o Ayacute no Morumbi, transmissão de Comebol TV. Independiente recebendo o Ceará, nove e meia da noite, com transmissão também da Comebol TV. Tem ainda Brasileirão Série B, você achou que tinha acabado? Não! Tem Londrina e Operário, às sete da noite, no Estádio do Café em Londrina, com transmissão do Sport TV e do Premiere. a Música 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 Obrigado.